Eu vou hoje aumentar o gancho aqui dessa bermuda, era uma calça eu já cortei, só dá certo assim, se a gente for cortar a perna, o que eu vou fazer aqui, tá? Em calça não dá certo, só em bermuda ou short, então eu já cortei ele até pra fazer a jardineira do vídeo que tá aí no canal E como ele é baixo, a frente é muito baixa, as costas não é tão baixa, ela é mais alta, dá pra fazer isso aqui Eu já desmanchei essa parte aqui e olha como é bastante baixa a frente, mas a traseira dela é bem mais alta Então eu vou mexer só a frente aqui, desmanchar essa perna aqui todinha, já comecei aqui pra adiantar E vou desmanchar esse ponto aqui e já mostro pra vocês o que eu vou fazer Já desmanchei aqui então a perna, já desmanchei esse ponto aqui, aí eu vou fazer isso aqui Aqui ó, eu vou descer essa costura até mais embaixo Aqui Eu vou retar ela aqui, nesse caso aqui eu posso descer até uns 4 cm aqui ó Vai ficar assim, só a parte da frente e as costas eu não vou mexer Vai ficar menor aqui pra encaixar na outra perna, assim Vou costurar, vou pressontar e ela vai levantar aqui ó A frente Aí o que que acontece? Quando for unir uma perna com a outra, olha a sobra que vai ter ó Não tem problema, eu posso cortar, não vai dar problema nenhum Se for bermuda ou short mais calça não pode porque entorta a perna Só pode ser feito aqui no short, uma bermuda mais comprida também pode Então eu vou passar a costura aqui, vou descer Vou descer até provavelmente uns 6 cm, eu vou medir Virei aqui ó, pra vocês verem, eu vou descer aqui ó Assim E vou passar a costura Vai pra descer aqui de 5 cm até 5 cm, dá pra me descer pra levantar essa parte da frente Vou passar a costura e já mostro pra você Olha como eu fiz Deu 5 cm aqui que eu desci Vou cortar E faço o menor Agora Eu vou refazer esse press ponto aqui ó Que a gente ajeita ele aqui Pra refazer esse press ponto pra ele mexer Eu vou trocar a linha E vou refazer ele aqui Ó Já costurei aqui ó No meio da perna Agora Teve essa sobra Não tem problema nenhum Tem esse aqui Aí eu vou cortar Vou virar e vou cortar Olha, eu passei o press ponto de volta Eu já costurei o meio da perna E ela ficou bem mais alta Agora a frente dela subiu bastante ó Tem que ficar um pouco atrás maior mesmo Mas subiu bastante Porque foi 6 cm Quase 6 cm que eu consegui colocar E teve essa sobra Aqui na perna Essa sobra aqui eu posso cortar Eu vou acertar Tá A gente corta a perna um pouquinho maior Quando for fazer isso Pra que depois eu tenha que tirar E talvez tenha que tirar um pouquinho aqui Pra acertar Aqui pode des... Embanhar ou desfiar Como quiser E vai ficar perfeito o short Não dá problema nenhum Tudo que eu faço aqui é testado Eu não tenho ninguém Pra experimentar Pra... Porque eu posso mostrar pra vocês Mas vocês vão ter que confiar em mim Que fica perfeito Aqui subiu bastante aqui Vocês podem testar aí Talvez numa calça velha Pra vocês verem Fica muito bom Tchau